A polícia civil afirmou que esse número de criminosos seriam de cerca de 30. Eu posso dizer pra você que esse número seria muito maior. Quando eu falo pra você de informações colhidas aqui na ilha do governador, de homens que estavam de motocicletas, que seriam aqueles que transportariam o dinheiro, que seria roubado, pra trazer para as embarcações que estariam aqui nesse ponto, a gente poderia ter um número maior e principalmente dois barcos apontados pela polícia que seriam utilizados, mas tendo um número maior de criminosos, a gente poderia ter outras embarcações participando disso. Por que que eles não pararam naquele ponto ali, onde a barca vem pra cá e para aqui na ilha do governador? Porque justamente nesse ponto ali, no setor de embarque, ainda tem câmeras, Isabel. Isso poderia contribuir pra investigação da polícia. Por isso que parando em pontos distantes ali um pouco, mas que dão acesso, né, pra que a embarcação possa ancorar e os bandidos fugirem, foi essa a estratégia utilizada. Esses bandidos estavam atrás desse dinheiro. Só que a polícia também vai apurar as informações que poderiam ter saído de dentro da própria agência. Desse dinheiro, desse montante de estar dentro de uma agência como a Caixa Econômica, aqui da ilha do governador. Como vocês falaram, a investigação é da Polícia Federal, mas a Polícia Civil está ajudando. Esse grupo, afirmo pra você, pode ser muito, mas muito maior. Feliz Dia das Mães pra você, pra todas as nossas editoras e pra todas as mulheres mães da minha família. É com vocês, Isabel Benito. Prepara o biquinho que nós vamos dar um selinho virtual agora, ó. Eita, ele sorriu, beija de boca a verra. Ah, agora a voz chegou atrasada. Eu só quero saber... É de língua. Eu só quero saber onde que estava a sua lancha e você de sunga no dia do crime. Se tem lancha na mão, eu quero saber onde estava a sua lancha. Eu só posso, olha... Eu só posso falar uma coisa pra você. Eu estava na feira de novas lanchas e tem novidade chegando. Eu posso falar pra você que a antiga dava 11 pessoas, a nova dá 17. Quer botar o seu biquininho, levar aquela sua raspadinha pra lá e a gente passear pela Baía de Guanabara, garota? Olha só... Ia ser um escândalo, hein? Respeita meu fio dental, tá? Ó, só um detalhe rapidinho, Isabel. Lembra que a gente fala que tem embarcações abandonadas na Baía de Guanabara e que muitas das vezes são utilizadas por criminosos? Eu até falo pra você, criminosos de São Gonçalo, por exemplo, que se escondem ali, chefões do crime organizado. Há uma outra apuração pra saber se alguns desses bandidos poderiam estar escondidos também em algumas embarcações na Baía de Guanabara. A polícia está atenta, Isabel e Benito. Eita, e tu sabe tudo antes, meu povo. É por isso que ele consegue comprar... Ô, Júlio, tu que é diretor aqui, mudou a regra, o apresentador substituta o ganha mais do que o apresentador de anos, porque até agora eu consegui comprar um caiaque. Ele tá indo pra 37 pessoas. Meu Deus do céu. A lição de caia. Vamos abrir o inquérito. Vamos abrir o inquérito. Olha só, o seu dia das mães vai ser maravilhoso. Porque você não vai para a farofa do Jecaio, mas eu tô sabendo que tu tá construindo um prédio de sete andares na cidade da sua mãe, rica pra você, garota. Sete andares não. É a Tower Texas. A Tower Texas tem 30 andares. Beijo, bebê. Lá vinhou. Ai, não vou poder estar na Jecaio de novo. Olha, ele marca a Jecaio, que é a farofa do Jecaio, aniversário dele. Toda vez que eu vou viajar, é impressionante. Eu acho que é comigo o negócio.